Fala pessoas, bem vindos a mais um vídeo, e hoje é um vídeo de um dia, esse de fato vai ser de um dia, que vai ser só do dia de hoje, de quarta-feira, hoje é quarta-feira, eu tenho finalmente a minha prova de mecânica, então esse vídeo vai servir pra registrar como eu vou estar me sentindo depois que eu sair da prova de mecânica, que é quando ele vai encerrar, mas agora são cinco e pouca da manhã, já vai dar seis horas, eu vou sair porque eu vou pro meu estágio no SESI, porque pra quem não sabe eu estou começando o estágio no SESI, eu comecei na segunda, e aí hoje eu vou pro meu estágio no SESI, e aí eu fico de lá das sete até as duas da tarde, depois eu ainda tenho reunião de pipique, e eu tenho faculdade, e eu ainda tenho que estudar um pouco mais pra prova, então, meu Deus, não sei nem como eu vou fazer isso. Gente, eu não vou mentir, o estágio, ele tá dificultando muito a minha vida, porque eu tenho menos tempo de estudo, e eu sou uma pessoa desorganizada, né, então, eu acabo não conseguindo lidar ali, e eu ainda estou com probleminhas com isso, e isso tá me frustrando um pouco, porque realmente eu não estava acostumado com isso, então, eu não sei o que fazer, aí eu tenho que ver isso aí, porque é frustrante. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vlog hoje, porque meu celular está descarregando, então, provavelmente, eu vou ter que parar ele em algum momento do dia, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu estou aqui no estágio, eu sou auxiliar de laboratório, então, eu sou um professor auxiliar na parte laboratorial, então, a maioria do meu tempo eu fico aqui no laboratório, e eu estou catalogando todo o laboratório, porque ele está bem desorganizado, então, eu tenho que organizar o laboratório inteiro de física daqui do César, para quem não sabe, eu trabalho na César e retiro, e é isso, então, eu estou catalogando, eu ainda tenho prova de mecânica hoje, eu tenho que continuar estudando para a prova, mas eu tenho que fazer isso logo, então, eu vou catalogar isso logo, antes do horário do almoço, porque aí, no horário do almoço, eu só estudo, entendeu? Então, eu tenho que organizar meu tempo. Gente, então, é muito fácil trabalhar aqui, porque, bom, o laboratório, ele é basicamente todo meu, eu fico aqui sozinho, então, é bem divertido, eu me sinto bem cientista trabalhando aqui, então, é isso. Fala, pessoas, hoje já é quarta-feira, eu estou aqui já direto do laboratório, eu me esqueci de gravar hoje para vocês, então, hoje é quarta, não, hoje é quinta, desculpa, então, é isso, e eu estou indo almoçar agora, que eu estou no horário de almoço, aí eu estou com as chaves do laboratório aqui, eu vou entregar e vou almoçar, e eu vou mostrar um pouco mais da minha rotina aqui no laboratório a vocês, eu tenho que conversar daqui a pouco com vocês, mas depois eu volto, fiquem com os takes. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu voltei agora do almoço, então, eu estou aqui no laboratório, eu organizei o laboratório todo, e agora eu estou esperando as meninas, porque eles vão fazer uma prática aqui, que a turma da manhã, ela vem no turno oposto, a duração vai dar uma hora, e aí eles vêm fazer uma prática, é a minha última turma, e depois eu vou para casa, então, é só isso. Eu já fiz o levantamento de alguns materiais que o meu supervisor pediu, e agora é só esperar eles. É basicamente isso que eu tenho para fazer agora. Eu acho que eu vou utilizar o quadro aqui para fazer algumas questões, porque eu realmente não tenho em si um trabalho agora para fazer. não tenho nenhuma prática para preparar, nem nada. Agora é só esperar os meninos chegarem, porque daqui a pouco eles estão chegando. Se eu não me engano, daqui a uns, daqui a uns 10 minutos, mais ou menos. Então, é isso. Fala pessoas, então, é, eu estou com esse capote, esse moletom, por conta que aqui faz frio, né? E eu ainda não tenho jaleco, então nem me ajuda nesse frio. Mas, agora eu estou aqui trabalhando no computador, e hoje são quinta, sexta-feira, desculpa. É, e eu estou aqui no laboratório, construindo um relatório, e eu estou no computador do laboratório, é, basicamente isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada laboratorial, como vocês podem ver. O laboratório está vazio. Mas, eu estou aqui construindo esse relatório, eu vou mostrar a vocês. Gente, a gente não tem computador desktop, mas são dados esses notebooks aqui. E aí, tem esse teclado, esse mouse, e aí está aqui o relatório que eu estou fazendo. É bem provável que eu termine esse vlog hoje, né? Então, não vai ter mais nada. Hoje, eu ainda vou ter aula de física no laboratório, de lá da minha faculdade. E vou ter aula de cálculo. Então, vocês vão ver um pouco disso aí. Mas, é basicamente isso que vai ter. Então, vocês vão ver um pouco disso aí. Então, vocês vão ver um pouco disso aí. Olá, pessoal. Então, eu acabei de voltar do almoço. E agora, o César está totalmente vazio, porque hoje é sexta-feira e não vai ter aula hoje à tarde. Então, o César está super vazio. E eu estou aqui na aula dos laboratórios totalmente sozinha. Eu vou mostrar para vocês. Está tudo escuro. Então, é isso. Mas, é porque meu turno acaba daqui a mais ou menos uma hora e dez minutos. Mais ou menos não. Daqui a uma hora e dez minutos, exatamente. Agora são doze e cinquenta e eu saio daqui duas. Então, vou ter que ficar aqui mais um tempo. Eu não tenho mais nada para fazer. Então, eu vou ficar aqui até dar o meu horário. Mas, eu fico aqui no laboratório. Eu adoro no laboratório assim, mas, enfim. É isso. Hoje foi um dia bem parado. Ontem foi muito movimentado, mas hoje foi bem parado assim. Tanto que eu nem gravei ontem direito, porque foi loucura. Mas, hoje está bem parado assim. Olha, gente. Olha como está. Está tudo escuro. Já desligaram até as luzes. Porque essas luzes ficam acesas aqui. Aqui fica claro. Mas, desligaram até as luzes. Eu estou aqui, olha. Sozinho. Laboratório vazio. Ar-condicionado potente aí. E é isso aí. A maioria dos alunos já foram embora. Estou assistindo um vídeo aqui. A alunos da Bruna Martinioli. E aí, é isso. E... Aí, olha. Não tem ninguém na frente. Não tem nada. Não tem ninguém no laboratório de química, nem no de biologia, nem no de matemática, nem no de robótica, nem no de nada. Só tem eu aqui no laboratório de físico. E o pessoal, né? Os professores e o administrativo que está aqui. Só que eles ficam no andar de baixo. Então, no terceiro ano, eu só tenho eu. Fala, pessoas. Estou aqui. Esperando. Ainda faltam alguns minutos. E... Bom. É isso. Essa... Eu... Hoje eu completo a minha primeira semana de estágio. E foi bem divertido. Passou bem rápido. E... Esse último dia, que é a sexta, foi bem paradona. Tipo, não teve nada. Aqui vieram dois professores no início da manhã. Mas depois não teve nada. Então... É isso. Não vai ter esses momentos parados. E... Eles são muito bons para eu estudar. Aqui, inclusive, tem um quadro. Então, dá para eu fazer questão e tudo mais. Mas eu não estou fazendo nada disso. Porque faltam alguns minutos para ir embora. Então, eu vou ficar aqui e continuar esperando. Dá uns minutos. 1, 2, 3, GO! Gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu me esqueci de encerrar ontem. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Curte, compartilha. Vai estar mais vídeos vindo por aí, tá, gente? Fiquem tranquilos. E... Agora os vídeos vão ficar bem mais interessantes. Vocês vão ver minha vivência no laboratório. Estudando lá. Estudando na faculdade. A minha vivência. Essa correria. Eu não mostrei muito nesse vlog. Mas eu pretendo trazer muito mais nos próximos vlogs. Então, vocês vão ver isso. E eu espero que vocês estejam gostando. Estamos nessa nova caminhada aqui. Sendo registrada aqui nesse canal. Desse meu momento, né? No meu segundo estágio, tá? Porque o Pibid foi o primeiro. Então, o segundo. Então, meu segundo estágio na área. E tá sendo muito legal. Muito incrível. Enfim, vamos ver como vai ser essa vivência nos próximos vlogs, né? As cenas dos próximos capítulos. E é isso. Novamente, se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreve. Clica no sininho para sempre receber notificações. Sempre que tiver um vídeo novo. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Amostra o canal. E futuramente teremos aulas por aqui. Se liga, tá? Vamos ter aulas aqui de física e matemática futuramente aqui neste canal. Então, é isso. Um beijo. E tchau.